O que é o Senhor? O que é o Senhor? Dois avisos, na sexta-feira que vem, se Deus quiser, o irmão Bernardo deverá fazer seus votos trianares. Todos estão convidados. A missa conventual da sexta-feira e do sábado deverá ser às dez horas. Rex sumego. Eu sou rei. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis. A Santa Igreja instituiu a festa de hoje, de Cristo Rei, como um protesto contra o Estado laico, inspirado pela maçonaria e que foi, cada vez mais, substituindo os Estados Católicos, desde a Revolução Francesa. E constatamos, infelizmente, que as autoridades romanas, depois do Conselho Vaticano II, mudaram a liturgia deste dia, tirando-lhe esse caráter contra-revolucionário. Por exemplo, eles cortaram duas estrofes do ofício de vésperas que diziam Até aqui a citação do texto litúrgico. Isso, a Igreja conciliar não quer mais professar. No entanto, essa é a verdade. Os chefes das nações devem render uma honra pública a Nosso Senhor Jesus Cristo. As leis e as artes devem refletir a vontade de Nosso Senhor. A pátria e os lares devem se submeter à lei de Nosso Senhor. Porque, assim como cada homem é criatura de Deus, a sociedade também é uma criatura de Deus. E, assim como cada homem tem a obrigação de pertencer à verdadeira religião, tem a obrigação de crer e professar a verdadeira fé, tem a obrigação de fazer com que aqueles que lhes são submissos salvem suas almas, tem a obrigação de cumprir seus deveres de Estado, assim também, aqueles que governam as sociedades têm que pertencer à verdadeira religião, têm que crer e professar a verdadeira fé, têm que fazer com que seus súbitos salvem suas almas, e têm que cumprir seu dever de Estado como governantes. O fato de exercer um cargo público não os exime desses deveres. Muito pelo contrário, eles têm uma obrigação mais grave ainda de o fazer. Daí vem que estão completamente equivocados os que dizem que o Estado não tem competência para saber qual a religião verdadeira. Nesse caso, a palavra Estado significa simplesmente os governantes. Ora, os governantes são homens, e todo homem pode e deve saber qual é a religião verdadeira. As nações devem ser oficialmente católicas, porque assim Deus o quer. Não há autoridade na Igreja, mesmo a mais elevada sobre a Terra, que possa mudar essa verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei e deve reinar. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, que ela faça seu Filho reinar sobre a Terra da Santa Cruz, para a nossa salvação eterna, e para que em tudo Deus seja glorificado. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. reúne o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL